O crochê é fácil, é bonito e só faz bem. Olá, amigas de perto, olá, amigas de longe. Nessa videoaula vamos fazer juntas uma luva para combinar com o nosso gorro modelo chapéu que nós fizemos na videoaula anterior. Os seus dedos vão ficar livres e você manterá aí a sua mão aquecida, fazendo todas as suas atividades normais. Tanto a luvinha serve para te aquecer ou para aquecer aquelas pessoinhas que estão ao seu lado e que você ama tanto. É, aproveitando, veja aí na descrição do vídeo, quanta coisa você poderá fazer usando a sua luvinha. E aproveitando ainda mais, se você gostar do videoaula, deixa aí o seu gostei, o seu joinha para ajudar o nosso canal. E desde já, eu te agradeço muito. Vamos usar lanfolia da Círculo. Cor 9141, agulha para crochê 3,5, uma tesourinha, uma agulha de tapeçaria para o arremate dos fios. Vamos fazer o nozinho inicial, você faz um círculo, introduz a agulha dentro do círculo, puxa o fio do novelo e prende. Ajuste bem. Nozinho inicial. E na sequência, vamos fazer 28 correntinhas. 28 correntinhas, você mede, nós vamos fechar aqui, ó, com ponto baixíssimo. Você mede no seu pulso, se ficar apertado, você pode estar colocando 30. Se você for fazer para uma menina, pode estar diminuindo para 26, 24, enfim. Medindo no pulso, você vai ver o tamanho. Sem laçar o fio, vamos introduzir aqui. Na nossa primeira correntinha feita, vamos laçar o fio do novelo, passar pela correntinha e pela laçadinha da agulha. Vamos fazer uma corrente, introduzir no mesmo lugar do ponto baixíssimo, primeiro ponto baixo. Introduzir no ponto da frente, segundo ponto baixo. No ponto da frente, terceiro ponto baixo. No ponto da frente, quarto ponto baixo. Vamos fazer um ponto baixo dentro de cada correntinha feita, dando toda a volta. Vamos chegar aqui na última correntinha com um total de 28 pontos baixos. Vamos fechar a carreira com um ponto baixíssimo, aqui está o último ponto, aqui não é ponto, esse fio é o fechamento das correntinhas. Vamos introduzir aqui, ó, no primeiro ponto baixo feito, laçar o fio e puxar, passar uma laçada dentro da outra. Aqui, vamos fazer uma corrente, introduzir no mesmo lugar, um ponto baixo e duas correntes, que é a altura do ponto alto, nosso primeiro ponto alto. Laçamos o fio, introduzimos no ponto baixo da frente, um ponto alto. No ponto baixo da frente, um ponto alto. Vamos fazer um ponto alto dentro de cada ponto baixo, dando toda a volta, até chegarmos aqui no último ponto da carreira. 28 correntes, vamos fechar com um ponto baixíssimo, sem laçar o fio, ponto baixo e duas correntes, de baixo para cima. Introduzimos na segunda correntinha, laçamos e puxamos, passamos pela correntinha e pela laçada da agulha. Vamos folgar um pouco aqui a nossa corrente da agulha, laçar o fio, introduzir assim, ó, por debaixo do primeiro ponto. Vamos laçar o fio e puxar. Três laçadas na agulha, laçamos o fio, passamos por dentro de duas laçadas, duas laçadas na agulha, laçamos, passamos por dentro de duas laçadas. Um ponto alto relevo, pego aqui pela frente. Vamos laçar o fio, agora você introduz de trás para frente, entre o ponto alto feito e o que está à frente para fazer. Passa a agulha por cima dele, ó, leva a agulha para trás, laça aqui o fio, três fios na agulha, laçamos o fio, passamos por dentro de dois fios, laçamos o fio, passamos por dentro de dois fios. Um ponto alto relevo, feito aqui por trás. Esse é o motivo de repetição de toda a carreira. Laçamos o fio, introduzimos debaixo do ponto, um ponto alto. Laçamos o fio, introduzimos pela frente, outro ponto alto. Vou fazer mais uma vez devagar para a amiga que está iniciando. Laçamos o fio, introduzimos assim, debaixo do ponto alto. Laçamos o fio e fazemos um ponto alto aqui na frente. Laçamos o fio, introduzimos de trás para frente, levamos a agulha pra trás, laçamos o fio e fazemos o ponto alto aqui atrás. E vamos fazer desse jeito, introduzir na frente do ponto que está à frente, um ponto alto sobre ele. Introduzir por trás do ponto que está na frente, um ponto alto atrás dele. Vamos copiar desse jeito aqui, tudo igualzinho, até o final da carreira, onde chegaremos aqui com 28 pontos. Voltamos com 28 pontos, vamos fechar a carreira com ponto baixíssimo. Sem laçar o fio, aqui no primeiro ponto que nós fizemos pela frente, olha, vamos introduzir aqui. Você vai fechar todas as carreiras desse jeito. Laçar o fio, passar pelo ponto feito na frente, passar pela laçada da agulha. Aqui nós vamos folgar um pouquinho a laçada, todas as carreiras vamos iniciar desse jeito. Laçamos o fio, introduzimos aqui no ponto feito pela frente e fazemos um ponto alto sobre ele. Laçamos o fio, introduzimos aqui, ó, de trás para frente, no pontinho feito por trás e fazemos um ponto alto por de trás dele. Laçamos o fio, fazemos o próximo ponto no ponto da frente. Vamos fazer desse jeito aqui, copiando tudo igual, até chegarmos aqui no final da carreira. Terminando essa segunda carreira, vamos fazer mais três carreiras e voltamos com um total de cinco carreiras, tá bom? Voltamos com cinco carreiras e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Sem laçar o fio, vamos introduzir no primeiro ponto aqui feito pela frente, laçar, passar pelo ponto e passar pela laçada da agulha. O nosso punho está prontinho e vamos iniciar a parte da palma da mão. Tchau. 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 Tchau.